E agora há pouco o ministro da saúde voltou a falar com a imprensa sobre o caso suspeita de ebola, suspeito de ebola. Ao vivo nós vamos ao Ministério da Saúde onde o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite Carandina. Olá Aline, boa noite a você e a todos. O ministro deu informações sobre o boletim médico mais recente a respeito do estado de saúde deste paciente que está internado no Rio de Janeiro com suspeita de contaminação pelo vírus ebola. De acordo com este boletim que é das 5 horas da tarde, o estado do paciente é estável, ele não tem febre nem tem outras queixas e segundo o ministro Artur Quioro, ele também confirmou, o paciente também confirmou que antes de sair da Guiné passou por uma entrevista de controle no aeroporto onde ele informou que não teve contato com casos nem com óbitos provocados pelo vírus ebola lá na Guiné. O ministro também informou que vai ser reforçada a ajuda humanitária aos países, aos três países onde a epidemia do vírus ebola é mais grave, são Libéria, Serra Leoa e Guiné. Foram enviados já 10 kits, foram enviados 14 kits que contém vários itens como medicamentos, por exemplo, e vão ser enviados agora outros 10 kits, além de 6.400 toneladas de arroz e 4.600 toneladas de feijão. Para a semana o ministro disse que podem ser anunciados reforços nessa ajuda humanitária que o Brasil está enviando aos países atingidos pela epidemia do vírus ebola na África. Bem, o ministro também informou que o resultado dos exames que podem confirmar ou não a presença do vírus ebola neste paciente com suspeita de contaminação devem ficar prontos amanhã pela manhã. Se os exames confirmarem a contaminação pelo vírus ebola, vai ser mantida o cuidado, naturalmente a atenção à saúde desse paciente, também vão ser mantidas as medidas de observação e controle de isolamento desse paciente, observação e controle das 64 pessoas que tiveram contato com ele lá em Cascavel quando foi detectada essa suspeita. Caso os exames não confirmem a suspeita de contaminação pelo vírus ebola, essa estrutura vai então ser desmobilizada e, portanto, só reforçando o exame, o resultado do exame deve ser divulgado amanhã pela manhã. Aline.